Olá pessoal, meu nome é Elaine Reis, sou correspondente bancária. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema que é como utilizar o FGTS para aquisição do seu imóvel. Quais os requisitos que são necessários atender para a utilização do FGTS? É necessário que o cliente tenha 36 meses de contribuição para o fundo de garantia. Esses 36 meses podem ser contínuos ou não e podem ser em empresas distintas. É necessário também que a pessoa não tenha nenhum financiamento ativo no sistema financeiro de habitação. E também é necessário que a pessoa não tenha nenhum imóvel na cidade na qual ela reside e nem na cidade na qual ela trabalha. Se você tiver alguma dúvida em relação a esse tema, deixe seus comentários nesse vídeo que entraremos em contato com você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho